Eu vou estar checando também. Já procuraram na escola? É minha próxima opção. Eu te encontro lá. Tudo bem. Podem estar no carro com as meninas. Peguei os livros delas. Do que mais elas precisam? O resto pode ser substituído. Vamos? Olha, eu preciso que vá na frente. Eu vou ficar aqui e ajudar o Stefan. Ajudar o Stefan com o quê? A Catherine pegou o corpo da Helena e eu preciso ajudar ele a encontrar ela. Não, não, Caroline. O Damon não vai sair da cidade sem ela. Desde quando isso é problema seu? É a Helena, tá? Eles precisam de mim. As suas filhas também. Que elas tenham você. Olha só, leva elas para o arsenal. Eu te encontro lá, eu prometo. Não, eu não preciso te lembrar como é perder a mãe. Quer que eu diga às suas filhas que você morreu porque colocou alguém na frente delas? Você não vai precisar. Eu vou chegar lá em segurança. Eu prometo.